Samba da Bahia Vem Maria, nega, bebê Você sabe o valor do e-mail Você tem a mão calejada Você sabe fazer feijoada Vem Maria, nega, bebê Vem Maria, toca de beijo Vem Maria, quero você Vem Maria, para a Bahia Vem Maria, caipirinha Vem Maria, pra alegria Vem Maria, pra beijoada Vem Maria, dança molhada Te, 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 te Te, 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 te 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 Te, 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 te Te, 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 te Transcrição e Legendas Pedro Negri